DJ no Carpete O que você não presta, minha cabeça tá cansada de saber Mas o coração pra chegar na cabeça Passa pela garganta e a garganta gosta de beber Eu bebi e todo grau tem uma perda de memória E é aí que você fica bem na história Esquisito Eu arrependei de você ter terminado comigo DJ no Carpete Eu sei que cê foi mala, foi sacana, foi à toa Mas depois que eu bebo, eu só lembro da parte boa Das beijação de bocas, rasgação de roupa Eu sei que cê foi mala, foi sacana, foi à toa Mas depois que eu bebo, eu só lembro da parte boa Das beijação de bocas, rasgação de roupa É só minha saudade, bebê, que ela te perdoa DJ no Carpete E você não presta, minha cabeça tá cansada de saber Mas o coração pra chegar na cabeça Passa pela garganta e a garganta gosta de beber E eu bebi e todo grau tem uma perda de memória E é aí que você fica bem na história Esquisito Eu sei que cê foi mala, foi sacana, foi à toa Mas depois que eu bebo, eu só lembro da parte boa Das beijação de bocas, rasgação de roupa É só minha saudade, bebê, que ela te perdoa DJ no Carpete